Mas tem uma questão aí, vai além da discussão entre o prefeito e o presidente Barbosa. O que ficou claro é que, de fato, o CSE é uma extensão da prefeitura de Palmeira. A prefeitura de Palmeira banca o clube, totalmente o clube, inclusive com dinheiro público para isso. Mas eu acho que a discussão é tão surreal que a gente não se atentou a uma questão que o André até levantou. O CSE é um clube profissional e que me parece que o presidente é uma espécie de regente do clube. A prefeitura é a dona do clube e o presidente é o regente, uma espécie de indicado do prefeito. Cara, isso é muito louco, cara. Sabe, até em clube que tem dono, a gente percebe uma transparência até um pouco melhor, sem nem qual é a palavra que a gente usa. Eu acho isso surreal, de um clube que não é particular, que não é um assaf, que é regido por um poder público, bancado pelo dinheiro público e o presidente é simplesmente indicado pelo prazer do prefeito. E o que me parece, posso estar errado, é que o presidente só não saiu porque tem dinheiro colocado lá. Ah, é merdanho, ó, eu não vou sair porque eu tenho dinheiro a receber aqui. Tá, isso não entra na minha cabeça, isso é muita loucura. E eu acho que... E não queira que entre não, Felipe, não é fácil de entender, né? Tá com um ano e seis meses, um ano e seis meses que eu tento entender o CSE.